Alô, galera, ousado! Aí, moleque, cara! É ousadia, é vamos ousar É ousadia, é vamos ousar Eu vou ousando, vou ousando com Jesus E no caminho sei que ele me conduz Eu vou ousando, vou ousando com Jesus E no caminho sei que ele me conduz Chamaram meus amigos, chamaram meus irmãos E junto com eles repartir minha emoção E nessa ousadia, sempre a ver afeição O beijo e abraço e o apento de mão É ousadia, é vamos ousar É ousadia, é vamos ousar Eu vou ousando, vou ousando com Jesus E no caminho sei que ele me conduz Eu vou ousando, vou ousando com Jesus E no caminho sei que ele me conduz Chamaram meus amigos, chamaram meus irmãos E junto com eles repartir minha emoção E nessa ousadia, sempre a ver afeição O beijo e abraço e o apento de mão É ousadia, é vamos ousar É ousadia, é vamos ousar